Um incêndio em uma área de pastagem no distrito de Fontanilas deixou a população daquela localidade preocupada. O corpo de bombeiros de Juína foi acionado e atendeu a ocorrência, como nos explicou o Major Reis. Recebemos essa informação no dia de ontem, no dia 17 de agosto, por volta do meio-dia, mais ou menos, entrar em contato aqui conosco. Fizemos uma avaliação juntamente com os populares da região, solicitando imagens para a gente verificar a possibilidade de estar encaminhando uma guarnição para o local. Após receber essas imagens, nós deslocamos uma guarnição até o local. Houve uma participação da prefeitura municipal no atendimento da ocorrência, fazendo o acero em torno dessa ocorrência. Teve um levantamento feito lá no local, a dimensão que foi destruída pelo fogo ou não? Foi realizado o acero em torno, protegendo o lixão. Bem como também a pastagem do outro lado do respectivo lixão. Então, o acero foi em torno de um pouco mais de 300 metros, conforme a guarnição repassada para nós. E aí, a partir dali, foi feita a proteção daquele local, que era uma reserva permanente. Major, a gente viu o medo dos moradores por estar se aproximando da vila. Os moradores conseguiram ajudar também o Corpo dos Bombeiros nessa rescalda? Sim, com certeza. Durante o combate ali, os populares nos auxiliaram, tanto quando nós solicitamos as informações, visto que a distância para a gente deslocar uma guarnição até o local, devemos ter a celeridade daquela ocorrência. E a partir daí, houve o apoio da sociedade ali no local. Major, os populares perguntaram por que não foi disponibilizado o caminhão para ir até o local. Sim, a partir do momento que foi verificada aquela ocorrência, que foi encaminhada para nós os registros de imagem, verificamos que não havia necessidade de deslocar uma viatura até lá, visto que havia um pipa no local, que foi deslocada pela Prefeitura, e concentrar nossas ocorrências de atendimento aqui no município. Comandante, o que chama a atenção é que, além do dano ambiental, tem um dano à saúde dos moradores nesse tempo seco, né? Isso, com certeza. Existe esse dano, nós como instituição já estamos se preparando em uma campanha, juntamente com a Prefeitura, juntamente com a sociedade, para estar trabalhando essa parte do meio ambiente ali, principalmente nesse período de seca. Major, algumas pessoas falam da possibilidade de um raio, mas independente se for raio, se for intencional ou um acidente, não é recomendado colocar nem fogo próximo de qualquer mata, já visto que a gente está com uma época muito seca, o calor é absurdo, então, ou seja, para propagar e esparramar é muito rápido um fogo. Sim, com certeza. Então, evitar qualquer tipo de prática de queimadas, próximo de reservas, né? Dentro do município ele é vetado durante o ano todo, então não é permitido essa prática, nem sempre manter os terrenos limpos, né? Visto que pode haver ali uma denúncia, até multa com relação àquele local ali. Major, esse dia teve um fogo ali no Módulo 100, falando em 100, e uma pessoa relatou que teria visto o proprietário do terreno colocando fogo e vazando para não ser pego. Mas se essa pessoa conseguir tirar uma foto ou filmar, que possa encaminhar para o 913, que vir no Corpo de Bombeiros, fazer uma denúncia para que essa pessoa seja responsabilizada. É, dependendo da denúncia, ela deve ser encaminhada também para a Polícia Civil, né? Que aí vai fazer uma atuação juntamente com aquela população, né? A nossa, a gente pode receber essa imagem, né? Mas a gente faz um tratativo ali juntamente com o Ministério Público, né? Que aí faz toda a parte de denúncia. E aí